Será que o Grêmio perdeu? Acho que vamos falar de outras coisas. Tu gosta de basquete, talvez? Cara, NFL, meu time ganhou, o Baltimore Ravens ganhou, vamos falar da NFL. Lamar Jackson. Cara, obrigado pelo convite aí, o Lamar Jackson não me ajuda muito também, mas vamos lá. Obrigado pelo convite aí, tô pela terceira vez participando com vocês, a segunda aqui nesse novo local, bonito e tal. O que não tá bonito é a campanha do Grêmio, agora tentando falar um pouco mais sério, tá difícil, ontem eu me assustei, eu já vim assustado com o Grêmio, até vou trocar o termo, ontem eu fiquei apavorado com o Grêmio, é pior do que assustado, é apavorado, porque o Grêmio entrou naquela espiral de que quanto mais treina, pior fica. O Grêmio teve uma semana inteira pra treinar, pra pegar o esporte, que é uma das coisas mais horrorosas do campeonato brasileiro, com todo o respeito que merece o esporte, recife o pior ataque da competição, time fraquíssimo, não fazia gol um tempão, e aí o Grêmio não consegue nada, o Grêmio se limita a jogar a bola pra área, a gente conversava fora do ar, foram 45 cruzamentos pra área, 45 bolas rifadas, poucas as bolas realmente em que alguém parou, olhou e cruzou, o Guilherme Guedes foi uma das poucas que ele botou a bola na cabeça do Borja, aquela bola quando não entrou ali, eu vi, cara, essa bola não entrou, não vai entrar mais, depois até entrou no golaço do Douglas Costa, mas tá muito pouco, o futebol do Grêmio tá muito pouquinho, o Grêmio tem vários problemas técnicos, problemas táticos, problemas físicos, problemas anímicos, o Grêmio tem questões estruturais pra resolver, e eu não tô vendo o Grêmio encontrar soluções, a gente olha as projeções matemáticas e o Grêmio tem que achar sete vitórias, ganhou só seis até agora, tem que achar mais sete, então eu tô muito preocupado. É, começa a ficar aquele, como tu bem disse, aquela espiral ruim, né, mas começa a nos preocupar cada vez mais porque é isso, né, poxa, o Grêmio fez, fez mais ou menos o que precisa a partir de agora pra não ir pra Série B, né, mas fez em 21 jogos, né, aí daqui a pouco começa a diminuir, agora começa a diminuir cada vez mais o número de jogos, aí o time começa a perceber que não pode mais perder, e aí os jogadores que já não estão tranquilos começam a ficar ainda mais nervosos e as coisas não acontecem. Fica pior ainda, essa é a grande questão, o Grêmio conseguiu uma vitória que ninguém imaginava, que poucos imaginavam, contra o Flamengo no Rio, e ali se imaginou, cara, essa vitória agora vai mudar o Grêmio no campeonato brasileiro, as coisas vão voltar a se encaixar, e aí depois toma quatro do Atlético Paranaense, preservando os jogadores, nem era a força máxima do Atlético Paranaense. E aí tá, tudo bem, pode ser, um ponto fora da curva, talvez, pá, agora tem esporte Cuiabá na arena, agora é seis pontos, inegociável, e aí já perde pro esporte Recife jogando mal, quer dizer, não tem como perder pro esporte jogando bem, né, qualquer um que joga mais ou menos ganha no esporte. Então é perigoso isso, cara, agora tem um Cuiabá que é um time também traiçoeiro, é um time complicadinho de se enfrentar, o Grêmio ganhou do Cuiabá fora, mas ganhou tomando bola no travessão, ganhou tomando uma certa pressão no segundo tempo. Sufoco foi pouco, né? E aí, gostou do que viu? Isso é um corte do nosso programa Redação Pachola, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre dá uma e meia até as duas e meia. Se gostou, deixa o like e te inscreve no canal.